E como já tá se tornando padrão aqui no canal, vou falar um pouquinho da história da Galeu pra vocês, só pra vocês ficarem mais embasados e naquela rodinha de conversa vocês terem alguma coisa pra impressionar os amigos, beleza? A parada, rapaziada, é que a Galeu não é uma arma americana, a Galeu é uma arma israelita, isso mesmo, ela foi desenvolvida no final dos anos 60 ali, por uma indústria militar israelita. O interessante é que ela é inspirada em uma arma finlandesa chamada Valmet RK-62, perfeito? Vou até deixar na foto aí, vocês vão ver a semelhança logo de cara com a Galeu. Outra semelhança que ela tem é com a AK-47, e isso não é à toa, o motivo é que essa arma finlandesa, a Valmet, ela foi inspiradíssima na Kalashnikov russa, na Kalashnikov soviética, a AK-47, ou seja, o design é muito parecido. Se a gente olhar a Galeu do CS 1.6, a gente vai ver que a Galeu é extremamente parecido o design com a AK-47, e o motivo é disso, são armas realmente inspiradas umas nas outras. E a versão que a gente tem no COD Warzone, rapaziada, não é essa aí do final dos anos 60, basta você olhar para a arma, você vai ver que ela é diferente. A razão disso é porque essa Galeu que nós temos no Warzone, chamada CR-56A Max, ela é uma versão recente e moderna da Galeu, tá? Se vocês forem pesquisar para ver fotos dela, eu recomendo que vocês coloquem Galeu Ace, perfeito? Pesquisando assim, vocês vão ver essa nova versão que é a que a gente tem no Warzone, que é uma versão moderna, que suporta vários calibres, munição 7.62, munição 5.56 também, é mais leve e assim sendo bem mais tático para o exército americano, perfeito? É isso aí, agora que eu embaseei vocês um pouquinho na história, vamos para o vídeo. E aí amigos do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Iron, e hoje, rapaziada, falaremos da Super Galil, a melhor classe para Galil que você vai poder fazer, tá? A gente vai utilizar a nova mira holográfica de combate, que não é nova, tá? Mas a retícula ponto azul está sendo utilizada recentemente por ProPlayers, e eu vou falar um pouquinho dela também para vocês nesse vídeo, e como ela pode ajudar a Galil a ficar ainda mais letal do que ela já é, perfeito? Mas antes, se inscreve aí nesse canal, se você não quer perder nenhum conteúdo relevante de COD, eu sempre trago as informações mais mastigadas e mais verdadeiras aqui para vocês, rapaziada. Então, se eu trouxer um vídeo para vocês sobre uma arma, eu tenho alguma informação relevante a falar para vocês. Eu não vou ficar trazendo vocês aqui só para enrolar, perfeito? Então é isso aí, se inscreve nesse canal se você é novo. Detalhe, quando eu gravei esse vídeo, eu fui forçado a falar bem baixinho no vídeo, rapaziada, porque estava muito tarde, então não estranhe se eu falar sussurrando o vídeo inteiro, beleza? O motivo é esse. Agora, bora lá mesmo. Esses são os status da Galil primários, tá? Sem nenhum attachment. Ela tem um fire rate ali de 630 RPM, então ela atira um pouco mais lento do que a maioria dos fuzis de assalto com munição 556. Ela tem 56 de dano na cabeça, 42 no peito, 35 no estômago e 35 nas extremidades. Ou seja, o forte da Galil mesmo é tiro na cabeça e tiro no peito. Eu vou já já ensinar uma técnica para vocês acertarem bastantes headshots com ela, tá? Então fica no vídeo até o final que vocês vão aprender um segredinho para que vocês acertem mais headshots com ela, tá? Mas falando mais dos status delas, a gente vê que ela tem um dano absurdo na cabeça, o que garante aí com praticamente 4 headshots você já consegue pegar a kill ali, né? Isso é bem rápido para um fuzil automático, né? Agora a gente vai comparar ela com algumas outras armas para dar uma olhada no time to kill para ver se ela é rápida ou suficiente. Bora lá. Essa aqui é a comparação das armas, rapaziada. Eu escolhi comparar aqui a Galil com a Han 7 e com a K-47. Já vou explicar para vocês o motivo, tá? A Galil vai ser aqui essa da linha laranja, a Han 7 é da linha rosa e a K-47 é da linha azul, beleza? E é o seguinte, a Galil, isso aqui é com tiro no peito, tá? Já foi programado para 3 placas, ou seja, eu estou simulando aqui o Warzone, tá? Ou seja, com tiro no peito e com 3 placas, a Galil entre a K-47 e a Han 7 é a que tem o TTK mais rápido, ou seja, ela é a arma que mata mais rápido até os 34 metros, tá? Agora eu vou explicar o porquê que eu escolhi a K-47 e a Han 7. A Han 7, ela é o fuzil com munição 556 que tem o melhor TTK do jogo, beleza? Então, dos fuzis 556, como a Graal, M13 ou M4, a Han 7 é a que tem o melhor desempenho em termos de dano, né? É a que mata mais rápido ali. Enquanto que a K-47 é um fuzil mais semelhante a Galil no quesito munição, porque ela tem a munição 762 e ela tem um recoil e uma cadência de tiro mais parecido com a Galil, sendo que ela tem até um pouco mais de dano ali à distância, porém, ela tem um recoil mais difícil de segurar, menos munição, e ela é mais problemática do que a Galil no geral, perfeito? Então, por eu achar que esses dois são dois extremos da Galil, eu quis colocar a Galil aqui no meio para vocês compararem melhor, no caso, a K-47 com a Han 7. E já olhando aqui na comparação de tiro no peito, a Galil se sai muito melhor do que as outras duas, com bastante diferença aqui, até 34 metros, tá? Só muda um pouco de figura ali depois dos 40 metros, mas mesmo assim, a Galil ainda vai se sair melhor do que a Han 7 em todo o resto do percurso, perdendo somente para a K-47 depois dos 50 metros. Porém, a gente sabe que segurar o recoil de a K-47 após 50 metros é um pouco mais complexo, né? Enquanto que com a Galil é um pouco mais simples, e ela tem outros benefícios além disso também, tá? Mudando aqui o tiro para a cabeça, a gente vai ver que muda bastante de figura, a Han 7 já se torna melhor até a linha dos 40 metros, e ali a Galil começa a vencer e depois perde somente depois dos 50 metros para a K-47, beleza? Então, o que é que isso significa? Que a Galil continua sendo extremamente sólida, extremamente forte, a curta e média distância, com tiros no peito e tiros na cabeça, tá? Eu vou explicar mais para frente para vocês nesse vídeo, o porquê que vocês saberem disso é importante, beleza? Agora que eu já mostrei o TTK para vocês, vamos lá para o Warzone. A Super Galil, vou mostrar para vocês agora como é que faz. Vocês vão vir aqui, vão colocar a Galil aqui, vocês vão vir no armeiro, e a gente vai começar pela boca, onde a gente vai escolher supressor monolítico, tá? Para melhor alcance de dano ali e supressão de som. Cano a gente vai em XRK Zodiac S440, depois a gente vai escolher a lente, essa é a lente que eu recomendo no momento, é uma lente que, olha, por mais que a VLK seja uma lente excelente, cara, eu não sei bem o motivo exato, mas a mira holográfica de combate com a retícula ponto azul está sendo sensacional nesses últimos dias, muitos pro players têm utilizado. Eu achei que fosse só besteira assim, mas eu comecei a utilizar e eu vi uma melhora significativa na minha mira, cara. É muito tranquilo segurar o recoil com essa mira, eu não sei exatamente o porquê, porque a gente sabe que a VLK tem até um buff de recoil, mas é isso, gente, usem essa mira, além dela ser sensacional, e ela tem um pontinho muito mínimo aqui na frente, o que dá uma visão bem limpa ali do alvo, e isso facilita bastante caso o cara dê um drop shot, ou pule para o lado, ou tente correr, ou qualquer coisa que ele faça, você consegue rastrear bem com essa mira, tá? Então a minha dica de hoje para a Super Galil é você usar com a mira holográfica de combate, com a retícula blue dot, perfeito? Aqui em acoplamento, eu sei que muitas armas vão utilizar a empunhadura de comando pelo seu bounce horizontal, mas aqui na Galil tem um segredinho, rapaziada. A melhor empunhadura que você vai usar para a Galil é a empunhadura de mercenário, e o motivo disso é que a Galil tem um recoil vertical, ela não tem um bounce horizontal forte, né, gente? Ela tem uns tecos na vertical que é muito forte, que é o difícil de segurar, o que é padrão para a maioria das armas que tem munição 762, tá? Então no caso da Galil não é diferente, para tentar diminuir um pouco desses bounces, desses tecos que dá para cima no recoil, que é mais difícil de controlar, vocês vão utilizar empunhadura de comando. E para finalizar, vocês vão vir aqui em munição, e vão colocar a munição de carregadores de 45 projéteis, é um pouco, é 5 a menos do que a Han 7 tem, mas é o suficiente, tendo em vista aí o dano excepcional que a Galil tem, tá? Então rapaziada, eu vou mostrar aqui para vocês como é um pouquinho o recoil dela, para vocês conseguirem manejar melhor, tá? Eu vou pegar essa distância mais ou menos aqui, uma distância média, e eu vou atirar durante alguns segundos sem segurar o recoil, vamos lá. Eu atirei até acabar as balas todas, tá? Agora a gente vai dar uma olhada no padrão de recoil. Ele é praticamente, só sobe, né, como vocês estão vendo aqui, ele é praticamente somente vertical, tá? Isso aqui com todos os attachments, tá? Só que ela tem alguns tecos, como eu falei, ó, um teco, dois tecos, três tecos, quatro tecos, cinco tecos, seis tecos, então essas bolinhas maiores é o teco que ele dá, que é esse tá, 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 tá. É diferente de uma Han 7 ou de uma M4 que tem um fire rate maior, né? Então vocês viram aí como é que faz para segurar o recoil da Galil, e é praticamente só puxar o mouse para baixo, tá, galera? Não é difícil, é só você puxar o mouse para baixo, beleza? Então, rapaziada, o macete, a técnica para que você tenha mais sucesso jogando de Galil é não buscar pelos headshots, é mirar no peito dos caras, tá? Buscar apenas tiro nos peitos. Porque como ela tem uma munição mais pesada que vai dar vários tecos na vertical, ou seja, o recoil vai puxar bastante para a vertical, se você mirar no peito do cara, consequentemente você vai acertar headshots. sendo que se você mirar na cabeça do cara, você provavelmente não vai conseguir agrupar balas o suficiente, vai errar tiro e vai ser problemático para você finalizar o cara, tá? Então mirem no peito do cara que é só sucesso. Vamos lá, 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 vamos lá